E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSoloHD Se inscreva no canal, deixa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui do canal RimaSoloHD Então, bora lá reagir às batalhas, né rapaziadinha? Bora, 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 bora Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Quem não veio preparado pra batalhar não vai me matar É esse peso que você tem que carregar O divino e na primeira fase você já sobrar Porque essa porra é sem corte, sem corte de Tik Tok Eu mostro pra plateia que cê não é um cara forte Cê é um MC de suporte que não tem ideologia E tudo que cê faz é só causar sua hipocrisia Não acho que ele seja um cara bom, que tenha o dom Que quando eu penso eu quero escutar o som Eu te acho forçado, genérico e muito fraco honestamente Mano, cê sabe que é um fato Vai deixar Parado, eu já mostro que pra mim você é páspalho É, eu já vou mostrando como que hoje cê conhece meu navalhado Até porque hoje eu te pato, você sabe que você é páspalho Ai, mas tem MC que não tá preparado, eu tô preparado pra caralho Tô entendendo como é que eu matei É porque na bacalha você sabia, muito bem que hoje aqui eu sou seis tem Eu vou provar, rima é analítica Só manda clichê, suporte, mirou no lindo e acertou na autocrítica Isso que é foda, eu não tô mostrando quem é fora Você sabe, sai não, ela fora Vou mostrando quem usa, vai sua, que agora não aflora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo Da última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a Norte Calma Eu queria ganhar elogiando, mas pra mim isso é um desafio Como que a pinha elogiar, se nunca recebe um elogio Mas você chegou pra mudar isso E assim dá mais perspectiva De outra questão, outra esperança e também outra narrativa Não é sobre sangue, não é sobre rima Não é sobre ego, não é sobre título É sobre eu me entregar E você também tem o seu currículo É o seu receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu grito o Barreto, eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando viu eu, o Cláudio e o Dupré E é por isso como você disse O amor tem seus dias ruins Barreto, competitivo e ódio Só existe por causa de mim Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente às vezes tem limite Mas tudo bem, não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior chapstar Pena que na minha frente vira beat Eu nem tô falando sobre mano Representando sabe que é sem limite Até porque você sabe que representava muito mais recite É por isso que é sem tramping É por isso que agora pode pá Porque a tartaruga mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo um burrito da bala Quando eu tô te ver eu te mato E te coloco no porta-mala Cê não tem coragem nem de não olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala Música Você não teve agora, eu sou cruel, sem maldade, hoje você é um arrombado É o inteligente virando mais burro, você que é mais burro, o secundário do Leonardo Se não é de true, sabe o que eu falo, pato? Não, você não é o que representa a true Sabe por quê? Nego, você perde ali, enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece, o outro, então Bênus agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana, hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana O inteligente batindo que é brigadeiro, entende meu mano, que mano eu sou verdadeiro O Breno de mano agora sabe que eu tenho um escudo, mas eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco tipo brincalhão fácil na sessão, tipo o olho vi, eu te avago com o isqueiro Na verdade vai perder pro Breno, porque você não treina o tanto que eu treino É o Rafael, mas não é cruel, sabe que eu já vi minha diferença inteligente, o otário Da tacaruga que mata destruidor, e daqui a pisoteada pelo Mário Não, se não chique agora o impacto, como se eu fosse até um cacto É o impacto dragão, sou um cacto, não, eu falo esse toque e saio intacto Sim, porque é o caso fim, nessa sessão, você vai perder pra mim Essa é a canção, porque a inteligente ganhou de você igual Beck Finin Então fica com a cara de bravão Vai deixar, pai? Vai deixar? Yeah 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 Vem assim, vem assim, vem Vem assim, três Vem Dois Um Viva Fico com a cara de bravão, Memo, porque eu sou bravão, Memo, cuzão Toco seu coração, que ele é minha cara de bravão, do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso, Memo, é por isso que a verdade arde Ele gosta de falar da porra da minha raiva, mas se não fosse minha raiva, vocês eram um bando de covarde Sabe, faço, represento a minha cidade, faço, como alguns antepassados, isso é a imagem É por isso que cê fala que eu tenho raivinha, tô na linha, por isso cê sabe que essa é a verdade Você é tão burro, que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Tão fácil, tão fácil, que você apoia isso faz tempo Trenos, você sabe que você é meu eterno freguês e cê só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias, porque, sabe, que cê se fudeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo, porque depois dele quem ganhou mais título fui eu É o que? Pra começar no tempo, matando o capezito sem caneta Rimo com todo o talento, capezito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo, eu sei que eu sou um pivete que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta e eu sou Jesus, ou seja, estou sempre aumentativo Não, não, não tá em aumentativo, a sua rima é decorada e você é um arrombado Eu não sou o diminutivo do capeta, na batalha eu sou o aumentativo dos seus pecados E quem não pecou atire a primeira pedra, rima que agora eu noto Nessa dica atire a primeira pedra, você foi o hipócrtero primeiro a jogar bloco É, você também peca Quer falar de pecado capital, você vai tomar o pau O MC não dá, já chama sete Oi, falso salvador, não é você que prega a palavra lá da salvação? Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba quem anda com Jesus vai ter um perdão Ou seja, não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado? Que se pôr na elementa, eu tenho um pensamento elevado Com a bíblia no meu braço, eu me sinto abençoado Só com a vida do seu braço, se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a vibra, se sente abençoado Roubando os outros, ou caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes com meu pão amassado, do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão que o diabo amassou Você não entendeu, seu vacilão? A gente não tá falando de igreja, tá falando de bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quando antes disso te querer se tornar meu pinto Eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com pecado no coração Aê, vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Cê acha que porque se andar com Cristo Cê vai ter a salvação? Quero ver você procurar ajudas lá no céu É só ter a fé não instituição Então só rima agora a reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam sepau pegadíssimo em igreja Por que cê não entende aliado? Esse daqui é o versado Vem, move poçanhas e move pessoas Assim, move pra algo ruim que tá errado A fé move postanhas? Calma aí Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se for dar o hitter A fé move o post que cê põe no Twitter Cê tá entendendo? Não tô brincando Isso que você tá falando Pega essa minha visão A fé tá dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da Zona Leste Mano, eu tô ligado Que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoal Eu sou melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou a cara da Zona Leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você é salvador Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô Judas Tadeu Você é o canalha fardado Que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é do Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco As 45 arrependidos Mas cê tá ligado Que eu não quero Eu só ganho a foda Então deixa que eu tô na santa ceia Ou seja, meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca No ar sem ele Coloca o fão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque o pitbull aqui Tá babando pra morder esse cara Meu truta, presta atenção Eu sou honesto Mano, você tá ligado Eu não quero ganhar folha em a palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vejo abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar Que você nunca mais pisar Realmente, aê Salvador Com esse papo chato Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada No lugar onde eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a vida? Cê pode me julgar Só que eu tenho o meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro Vem, senhor, vence, senhor Vem, senhor, vence, senhor Vem, senhor, vence, senhor Vem, senhor, vence, senhor Você perece Negó, você tá ligado Eu chego tipo o mestre Essa daqui é prova viva Que cê me ganhou na aldeia Mas quem é fora não esquece Só pra matar os famosos na noite Nego, você se acostuma Esse cara é famoso na noite Mas outras batalhas Não tá dando porra nenhuma Vem, senhor, vence, senhor Vem, senhor, vence, senhor E eu sei que não ganha, eu vou cometer seu assassinato Até porque eu tenho que ser um rebão Me derro na cesta, eu tô tipo o Lebron Mas que seja alguém, eu soube pra rapaziada Que eu te carreguei de seus paus Mas que o Lebron não assume É só que já metem o volume Sabe por que de mim você não ganha? Sabe que agora o Lebron não é extrume Agora o bagulho é sério Sem tirar a ira, pode perguntar pro mano O Edson Benícius, o cara fala que é mentira Os cara fala que é mentira Só que o Lecote aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefira a rima até que o WM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM Então da próxima vez mano Eu não implora fit na minha DM Eu soube pra fudido Eu falo demais, mas eu soube E você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma Meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa Que na verdade eu falo muita batalha Em qualquer lugar Os quatro países eu falo Cê pode parte, vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título, currículo e história Cê tá embaixo do meu pé E aí meu jurado Ainda bem que eu não tô na pele do jurado Ainda bem Ainda bem Cê é louco 3, 2, 1 3 votos Basque Basque 1 a 0 Cara tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai A mão pra cima A mão pra cima Família Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Cê é louco Eu vou pro estúdio pro blackout, foi assim Ele me chamou porque não queria fazer um som ruim Aí eu falei, da hora eu vou sim Aí eu passo que eu só tenho o flow, escreve umas barras pra mim Porque ele não se lembra a cara A sua postura aqui e lá é falha Porque você, na batalha e no som não é diferente Porque suas bala é no drop e as minhas bala é no pente E eu vim com o pente carregado É pra você ter corrente que você vai ser amassado Você vai ser alvejado, porque esse é um capaço É bala voar no pote, nos canqueiros de aço E hoje você já sabe que já perdeu Vai gingar no beat só que se fudeu Porque bregatinho é muito ruim, ele não manda bem Cozinha é muito fácil, isso eu sei fazer também E você tá pedindo, só que em cima você não tem Batalha, se você ganhou 10 foi muito, pouco pra mim é 100 Eu tenho um peito de aço, demorei, só pode crer Tenho um peito de osso, que é difícil de ruer Falou outro som, sem brincadeira Você prefiro gravar comigo do que com o Rafa Moreira Opa, se você vai tomar um amaduro Só que o bregatinho sabe que agora eu já te lento É só dele falar o bagulho, pai, tem o dom As barras não é quente, mas é impossível não fala que tá bom Parado, e outra filha, vou explicar Porque contra o bregatinho, eu sei que você não vai ganhar Então demorou, eu já faço assim Eu pedi umas barrigas, voltei na DM Ensina esse pompa a mim Opa, é muito engraçado Se bato, porque sabe que eu tô preparado Ele falou que eu tenho 10 batalhas Hoje você toma um pau Engraçado que eu nunca vi sua cara no estadual É verdade, suas barras não é quente Mas é impossível não dizer que isso tá bom Eu faço história sonora, você só faz som Eu peguei nosso sonho pra ver a guia E você lá com o Rafa Moreira Sabe o que é que ele me disse? Não sai do suprou Você tá acabando com a sua carreira Elogia só no momento Vai perder para o bregatinho, meu filho E cê sabe que não tem o suprou Ele falou da carreira Então tu espera o momento De carreira eu tava acabando Aquela que já tinha se encerrado faz tempo Não, porque isso não tá bonito A minha carreira ela não se encerra Não enceram a carreira, eu renovo o ciclo Entendeu qualquer fita, meu parça O dia o bregatinho não improvisa Eu tô renovando o meu ciclo De melhor da noite pra uma lenda viva Quem já tá animado Ainda me acende cebada Eu já vou te explicar Essa barro que me tem chorar Não foi a morte do Mufasa Porque sem calma tem ciclo Eu já tô numa batida Você é nato, vive, morre Eu tô se plantando Esse é o ciclo da vida Esse é o ciclo da vida Só que você nunca vai ser Nem se cabuloso E o bregatinho do palco E o bregatinho do palco E o pentejo masquinha É sempre um ciclo vicioso Digo que é a fita, meu parceiro Porque eu vou te matar É a batida do Mufasa É releão, eu sou o Simba E é tudo que o rap pode tocar Tudo que o rap pode tocar Você sabe que agora eu vou improvisar Só que o bregatinho é o homem da sombra Então a sombra você não perde ao cantar Ele falou que ele é o rei leão Você já sabe que agora não fica Eu tô leão, eu tô grande, bubada Você é filhote, você é só o Simba Caralho, farei que é o Simba É uma rima atrás Eu posso ser o Simba Ele é o reflito Porque ele tá sem gás Mas tá suave, bregatinho É pior do que eu Mas você é meu amigo E quando o rei leão Tá batizado Lança a música com ele Você já sabe que eu tô no momento Eu não vou tentar limar Esse meu talento aqui é 100% Porque eu já faço minha rima O rei leão, eu sou preto Eu sou macaco muito foda Eu sou o Rafiki, pô A plateia ficou meio desanimada Mas como que não fica com ele rimando nada O pessoal olhou, eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo E o jogo virou Você entendeu meu mano Porque esse é um cruzão Primeiro round nós prestes É só pra dar uma emoção Só pra te dar uma esperança Ele falou que ia voltar Tá igual uma criança Tá buscando vingança Só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança Homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais este ano do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto você tá tentando Você não vai me alcançar Quando você tenta me buscar Faz o seguinte Vem 20 semanas seguidas no apetite Passei maior campeão Se eu cê teve que ver Eu fica sem a gente colar E quando você vim rimar Pra você achar mesmo Que você vai desenvolver Eu não falei que eu ia voltar Eu cheguei aqui pra te calar Eu vou te dar papai Chega na cena pra mostrar Como se faz O verso bom não te diga na moral Porque agora ele teve que me encarar Eu não bebo Eu nunca aguento pra pipoca me tirar Então Eu falei bem Eu vou voltar e botar a cara Pra acabar com a sua cima Cavar com a sua marra Falou que ia me expulsar E de novo eu voltei aqui Pra mostrar que enquanto eu tô Você nunca vai rir Eu tive que ficar Seis meses sem colocar minha cara Que esse mano me Mandasse em marra Dispara na minha frente Vai lá mano Dispara Cê pode buscar Que eu sou da sua era Malte é minha casa Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz Ninguém te perguntou Só que realmente Sua vida é puro quiz Esse quiz de leite O David te matou Já senti seu time Já tava até feliz E aí você veio E me desafiou Me desafiar E vou dar uma fita pro juiz Porque significa Que o jogo acabou Tá afobado Não acabou o tempo O jogo é jogado Até porque irmão Cê tá metendo louco Olha bem pro resultado Começando a virar o jogo Então cuidado irmão Eu penso avante Me desculpa Filho do cante Tá sendo arrogante Até porque irmão Essa habilidade O seu apito Ela determina A minha qualidade Você é um vacilão Eu sei que o jogo Não acabou não Isso é tipo Campa no mundo Cusão Embaia ficando feliz Até o mestre Acabar com a porrogação E esse é o proceder Você que tá sendo arrogante Pelo instalar O Mbappé Tá sendo você Até porque irmão Eu sou mexido no grafite Porque você tá com muito ego E fudendo com teu time Eu tô fudendo com meu time Calma, calma, calma Seu verso não foi sublime Eu sou Mbappé Pode ir lá Porque quando eu tô inspirado É difícil de pegar É improvisada né É difícil de pegar Porque você é criança mimada Até porque é o hip hop E o Mbappé Quando ele tá sozinho O jogo ele não resolve Eu sou uma criança mimada Que desde menor Tá fazendo improvisada Não dando sofrência mimada Eu invito Eu quero profeio Não precisa me dar Eu te conquisto Que orgulho louco Como você conquista Aqui pujando o jogo Até porque irmão É só cultura Igual que você fez Que você pujou uma organização Por causa de um erro de prefeitura Eu vou acabando com seus neurônios Como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque irmão Você se fudeu Agora botou o Mbappé Não me garanto Esse canto sempre foi meu Até porque irmão Só faço isso com rima e construção Deixando você aqui Em estado até vegetativo Esse é meu objetivo Faço improvisação Por isso que a sua cara Hoje aqui vai parar no chão O Mbappé É você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes Eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões E isso vale minha vida Então eu tô com silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve pra NASA É a energia do polícia Eu contaminando minha casa Tá vendo? Quando o jogador aqui Tá instabilizado Quando pra batalha Ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo E você apanhando Você tá jogando em casa E só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo O que o cara tá falando Eu não tô focado Câmera tá focando Então eu ajeito o ângulo Ó o grafite apanhando Que mente burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo Que eu faço meu compromisso É você que tá apanhando E o primeiro round provou isso É Pode ir para E o bom eu apanhando Não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Só igual grid Eu levanto pra depois de derrubar Esse pé é o improviso Você é grid Eu sou rock O que tu sabe aprender comigo Até porque irmão é rima boa Vovô você esqueceu da morte Quem que é o autor rock Igual que eu Ele é o rock E eu sou o grid Ele que domina Eu domino o beat Realmente você é o rock Pode crer O meu ao de chegar Você tem que morrer 3, 2, 1 Yoga Hoje você não vai ser o problema Pra medir a sua surra Vai precisar de uma crena Pois quando eu fizer rima Agora dispara Vai medir Vai ser o número Que eu vou jogar na cara De verso Que eu mando Por isso Que agora Pode ter certeza Que eu vou respirar Enquanto eu respiro Pra pegar o tempo do beat É o tempo da minha rima Pra fazer você parar De respirar também Porque agora você tá morto E o que sobra Somente é seu corpo Até porque eu vou rimar com calma Vai sobrar o corpo E o resto mortais Vai subir a alma Ok, 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 ok Tá, vem com vontade Não é vontade Mas 3, 2, 1 Eu não sou um problema Porque eu só tenho visão Eu só faço essa parada Eu só compro minha missão Não trema Você falou que yoga Não é problema Eu não sou um problema Meu cristal é solução E aí? Bota sua cara no chão Falou que vai jogar na cara Do seu próprio irmão Como é que você joga na cara Na sua missão Se eu sou um monstro Tem rosto e coração Igual o resto do nosso falou Não vou anotar Sinceramente Hoje eu te boto no seu lugar Só meu corpo que sobra Eu rimo com calma O meu corpo já morreu Quem tá rimando Hoje é minha alma E aí? Tá bom, você quer mais? Eu faço esse cristal E por isso o seu vai pra trás Vira um beat Que você sabe, tanto faz Não sei se continua Mas agora eu sou essa gancho Vai deixando o like Se inscrever no canal Rimposso Vambora Yoga versus Limpos Que eu pego a pena Mas eu sou bem grande Impossível de medir Tipo o universo Faço o meu verso Sinceramente eu vou compactar Tipo o universo Era tão pequeno Então olha hoje O tamanho que tá Intenso Sabe que eu sou propenso Por isso eu passo a visão Falei de universo Porque eu uso o universo Olha a gravidade da situação Aí? Sabe que eu sou mais sagaz Sinceramente Por isso que essa é a parada A gravidade da situação Situação tá grave Você morre, perda Oi? Tá suave, parceiro? Por isso que agora Separa na mão O universo é pequeno Mas também É como se fosse até putão Até porque Você não entende Que agora Meu mano Eu vou mostrando Nessa teta Sendo enxergado Pequeno ou maior Putão nunca deixou De ser planeta Não é que você Essa é a fita É meu mano Por isso que agora Me escuta Com uma questão De rimar mano Você sabe que Nessa daqui É só disputa Ele tá rimando Com a alma É óbvio Porque esse é o velório Apresenta-se Nossa e a alma Hoje é o alemão Que tá o purgatório Não tem nem Que essa é a fita É meu mano Por isso que agora São meus ideais Você falou de solução Mas eu mostro Que os meus versos São reais Na verdade Meu mano Por isso que agora Como eu disse São ideais Posso versos Confusos Às vezes Conflitos Mas pelo menos São letais Vou com o putão, eu também quase ria ver Eles vão me enxergar, mas às vezes não vão me ver Por isso que agora você me escutou, não sou pequeno e yoga Eu sou maior do que você pensa que eu sou Você tá de brincadeira, eu sou Saturno, você é putão Pensei que você era uma poeira Ela fala de putão, vai perder nesse frio Putão não é planeta e ela não é MC Realmente eu sou atleta, eu não sou MC, eu sou uma artista completa Essa aqui é a fita e essa em regressa Levanta a poeira, até impede, fez sucesso Então você fez sucesso, então você me respeite Pra mim ser patricinha, eu te chamo de Cláudia Leite Em vez de fangalo, ela tá nessa guerra Você quer ser baiano, eu te convido pra minha terra Eu não quero ser baiano e admito, por favor Irmão, pra ganhar de mim, chama lá seu salvador Aê! Pimentinha, apareceu o Denis Patricinha, cola na minha quebrada e vou tá sem tênis Eu vou voltar sem tênis, pra mim você é mulher Pra mim não tem problema, eu curto tênis no pé Chamei o salvador e ele se amou E salvador é MC Oga, você perde pra qualquer um dos dois Ai! É mal que meu parceiro humano, por isso eu resisto Quem você acha que eu sou pra comparar com a força de Cristo Vem parceiro, você tá pampando, você não é uma entidade Você é só um mero humano Eu sou um mero humano, isso me é ruim Me faz a semelhança, Cristo é irmãozinho a mim Eu sou igual a ele, e agora sem cair Salvador, você perdeu Pede ajuda pro senhor A gente tá na casa, mas irmãos estão também É diferente, mano A linha é pleno e entre rima bem e não Rima tão bem desse jeito Mas eu garanto que entre maus e bons Eu mantenho respeito entre pedras e caminhos Entre olhar pro lado, ver o irmão que faz o que eu faço E ver que eu não tô sozinho Eu te falo, mano, que eu fiz de Adafak Cara de inimigos, mesmo quando eu não fiz melhor ataque E eu não sei se tem É, qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou limar mal ou bem Mas minha lírica é beleza Sem culpa, pra mim ficou bem Eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bair Mas eu sei que eu vou além Nem mundo esportes vai Fazer seu passo, minha rima Deu a forma legal Nem bom, nem ruim Minha rima é fenomenal, tio Tipo Ronaldo, eu me assemelho Muitos acharam que era um fenômeno Era um joelho Caíram, por isso agora Você se engana Quantos cardicomendo morreu antes de chegar no nirvana? Antes de chegar Antes de chegar no nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu vou ser inteligência Sou Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser Qual a prepotência Que não tava nos antigos Quando eu ia ver a essência Por isso hoje em dia Te falo, irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois quer um Qual dos dois quer um irmão? Cê não termina eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem, eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou a ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo réperes que se assinam a dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo, mano, que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui e vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja, faço legado Menino de madeira Eu sou feito pelo mesmo material do objeto que fui crucificado Bate palma, bate palma, vai Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque cê sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Se não é disso Seguimos com fome Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Dá exemplo E tinha um pé no sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que cê perde Pula a pinceira Assim eu tenho meu castelo Do espírito do gueto Meu castelo de madeira Essa rima aí, parceiro Eu mandei no nacional No mesmo ano Que eu te tirei do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na noite Eu vim pra chutar O pau da barraca E você é um tabaca Justo o pau da barraca Por isso que agora Tá chuva e do punchline Na sua cara É por isso que agora Eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É vio a terra da garoa Justo a barraca E ficou no sereno O meu parceiro Eu já cresci assim Se tá chovendo O punchline em mim Pode vir Que eu pego em mim Sobe punchline Que eu sou muito maior Manda suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual o som do Nausica Escutei esses dias na quebrada Já diz o ditado O golpe sem hype É só uma cabra O argumento Matando os oponentes Que acham que eu sou divertimento Eu não sou divertimento Em qualquer evento Toda vez eu faço mensagem Eu sou um ensinamento E é pra matar oponentes Independente do fim Olha pra essas paredes Perceba que eu sempre estive aqui Não é só a presença Entende Enquanto o som Enquanto o beat Enquanto a mente Você pode pensar Ontem Amanhã Ou até de repente Você querendo ou não Sempre voltar na sua mente Pode entrar na minha mente Ela segue minha Por isso que o Big Mark Não perde a linha Ele fala que pelo grafite Sempre não esteve aqui Até chegar o bichador Pra latinha E bicha Agora Por isso que eu sou a camisa Parceiro Eu tô no címido Que improvisa Conte sem hype É uma cabra Eu não preciso de hype Deixa essa porra Pra quem precisa Deixa pra quem precisa Eu entendo Faço minha parte Não quero hype Eu só faço a arte Por isso que o freestyle Se tornou o meu ofício Mesmo sendo difícil Essa cabra Hoje vai vir a sacrifício Eu sou sacrifício Eu tenho certeza Porque minha cabeça Vai em cima da mesa Eu sou um sacrifício Vou me sacrificar Que é pra se eu Jesus abençoar esse lugar Mas é um total Do cristianismo Até onde eu sei Não faz um sacrifício animal Por isso, irmão Esse que é o trilho E tá longe de fazer Sacrifício com o próprio filho Com o próprio filho? Eis a questão Não faz um sacrifício não Então pergunta pra braão Quando tá com a praga Não tem problema de tempo Mas hoje o grafite Volta pro Velho Testamento Volta pro Velho Testamento Então entende Então reclama Hoje com olho por olho E dente por dente Essa é a continuação Já que a Norte É sem corte Contra a tua É sem perdão É sem perdão Porque eu sou Petão de favela Arranca todos os meus dentes E o sorriso é bandela Você tá vendo só Que é dente por dente E por seu azar Eu vim armado Até os pentes Aonde existe Os peixes abissal Então hoje Eu vou levar o cano Dos dois E voltar ao manguezal Pro seu QKR Era o monstro Que ele não é da capital Então hoje Vocês conhecem O sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral Me fala qual que é Eu acho que é a gula Do freestyle Ok Por isso que eu quando Eu pego o microfone Eu te garanto Que eu faço essa porra No seu baile Por isso que você Tá apanhando Não tá entendendo O que eu te faço De capacho Eu já entendi Que você veio da baixada Deve ser por isso Que o nível é tão baixo Porra Pekong Então você tá ligado É por isso que eu sou insano Essa aqui é a sessão O que você tá chamando De gula sem pão na mesa Eu chamo de exposição Então você tá ligado Agora mesmo que eu proceder É da baixada Nível tão baixo Nossa tão alta Essa rima clichê O que você chama de gula sem pão na mesa Eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa De mesa farta Eu chamo de superação Dependendo Do seu peixe abissão Você vai virar o moço Bem-vindo o SP Capital Onde o prestador Bota preto no bolso Bota preto no bolso Mas você não só é inteligente Me deixe isso no meu bolso E tem crianças na minha frente Caralho Nossa Bate o bota Cala a boca Deixa eu arrumar Eu sei que isso daqui era um bate e volta Não precisa explicar pra ninguém Porque hoje eu te bato tanto Que tu só volta semana que vem Uai Mas eu bato toda semana Não tô entendendo porque não é inteligente Nossa tem piranhas aqui em cima desse palco Tem um tuto e um traíra Que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora Eu vou te bater E essa rima você vai ter que engolir É o velho ditado Quem nasceu pra ser mano no cu Nunca vai rimar igual o mano curi Mas agora que eu te falo na moral O mano cur veio antes do mano curi E antes do mano cur só veio o mano blau Ei Então tá ligado Esse é o babo É por isso que a vida é louca Você me respeita que eu tenho caminhada Se você não conhece Carra boca fecha a boca Mas Sua rima é uma piada Você rimando é uma preservada Quem fala que você tá rimando com a piranha O mic na minha mão vira um peixe e espada E agora eu te mato Fiquei autônomo que eu fone Sem os líderes da baixada Você não arruma nada Se só rima com o tubarão no fone É tudo é piranha É peixe e espada Agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo Isso são metáforas Pra todo esse mar de gente Então agora meu mano Você não entende Que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima É baiote de um salão pelos tempos Que eu fui uma lata de sardinha Porque fala do tubarão em rima O tubarão martela Baleia assassina Porque agora tá de boca Fala do tubarão Tira a barba A dama dele da sua boca Tira ela da sua oreira Porque o padre te mata na batalha E dá um ponto na sua sobrancelha Tá entendendo Que você é um vacilão E vai ficar na mão Tipo o assassino de Street 4 A baleia Eu caço o corpão E se eu tá ligando Eu falo mato Represento daqui até a sul Você falou demais de gente É oceano igual o de déjà vu Porque na batalha eu falo pai Porque você encheu com o baiacu Não enchei com o baiacu Por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Mas é lua igual um prego Você tá inflado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal Que viveu sempre a margem Você tá me respondendo Porque seu parceiro otário Não teve coragem Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o Godão primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Tá sentindo Eu sou uma baleia Que te deixa em uma goma Sou enviado por Deus Sua provação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entendendo Isso é certo Você é um peixe palhaço Procurando um neve Tem medo do mar aberto Tá entendendo Eu te mato E agora É porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi Eu sou o Bruce Você fala que ele não teve coragem E agora mesmo que você é capaz Então se você tem coragem Me chama e tem sendo que eu te amasse Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu pai do Goiê De você tô tendo um déjà vu Que foi dado por um jurado Que eu sei que é habilitado Pra ele tá aqui Eu sei que ele é muito capacitado E é por isso que agora Eu tento de novo De novo De novo E é por isso que quando eu volto Eles babam Meu ovo Meu ovo Meu ovo E por isso que mano Eu já sigo rimando E eu sigo atacando Temos sabendo que as vezes o resultado Eu vejo de longe Não tô alcançando Tudo que eu faço é derrama suor São as lágrimas do meu trabalho E é por isso que cada oponente que chega Eu mando para casa lá do caralho Mas é dessa forma que eu não pego atalho Tudo que eu sei é vir trabalhar E toda vez a minha mente só se concentrar E não falhar Tudo que ela sabe mano É a forma dela vir rimar Que as vezes é um choro As vezes é um grito As vezes é só uma forma de eu me expressar Mas dessa forma eu tento Como eu disse eu voto de novo Muitas vezes eles até tentam E é por isso que eu voto pro povo Se o jurado deu esse voto Você sabe que é tudo nosso Eu tento de novo e de novo e de novo Não é porque é você Mas é porque eu posso Vem 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 na contagem comigo 3, 2, 1 Por isso você perdeu o primeiro round Só mandou verso de otário O tempo que gastou Vabando o jurado Podia até tacar do adversário Tio Pega a visão Que agora eu te deixo lá no seu cantinho Essa porra é pra derrubar sangue Não é pra você vir Até fazer carinho Você falou Que ia mandar pra casa do caralho Você arrumou treta Isso é um balcão de tem duas miras Hoje eu te bato É casado as buceta Tio Pega a visão Se pra mim você tá afobada Você acha que vai levar pro terceiro Não vai levar nada Até porque Você falou Que o pódio era pra uma só Tudo bem Se você quer assim Você que vai sair E eu tenho dó Só pra você entender Que hoje eu te mato Você fica no pó A sua rivalidade feminina Te mata Antes de você tentar ser melhor Não tem rivalidade O que eu tenho é competência Mesmo eu enxergando Essa mina como referência Falou que eu não ataquei E depois se fudeu Pelo visto eu ataquei Foi você que não respondeu É quatro? Pode pá Pode pá Pode pá 3, 2, 1 Então se é quatro Significa que eu tenho Mais duas Pai eu provo meu valor Agora perante as ruas É quatro? Não deixe pra depois Honestamente Que eu matar essa mina Eu só preciso de dois Eu não mostro meu valor Pra rua Essa transparência Eu mostro pra mim mesma Pra rua foi consequência Você até falou Na verdade Não se acostuma Que não tem rivalidade Mas quer pódio pra uma? Deixa eu te explicar Uma parada aqui antes Essa sua ideia É de precipiante Porque você não entende Na caminhada Se não fosse Os que vieram antes A de hoje Não era nada Essa rima é um vício Eu garanto Minha caminhada Tá só no início Olho pro espelho Pode pá Se eu não me parei Na minha cama Você não pode me parar Você não parou Na sua cama Na hora Na improvisação Mas eu acho Que isso é sua obrigação Até porque Nós é forte Guerreira aliada Parar na sua cama É se dar por derrotada É se dar por derrotada É quem não fica de luto É quem sai dessa trincheira Sempre pisa de um escudo É quem sabe Que tem rima E papo pra trocar Que tem sempre o microfone Mas nunca por tomar Não é quem não fica de luto É quem tem conhecimento Eu sempre fico de luto Mas ninguém vê aqui dentro Até porque Eu vou te explicar Maloqueira de verdade Sabe quem deve me acessar Sabe quem deve acessar Sabe quem deve te conhecer E é por isso, mano Que eu não peido pra você Eu não quero conhecer Eu quero te atropelar Hoje eu não quero salvar Eu só vim para te matar Você não peidou só pra mim Peidou pra toda a plateia Achou que era um cu Quando foi ver a diarreia Então pega a visão Você bateu a nave Achou que ia me ganhar Tchau, tchau Morreu no quase Barras e barras e barras Você pensa que o meu Se estalhe é o madito Quando eu parei Você era o Murica Mas quando eu voltei O puto de Paris Não segue Mas entende, moleque Tá no slick Ou tá nesse trap No flow, você não arruma Nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Treck Rodrigue Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou, mano Até que eu mudei Sabe que eu joguinho agora Sem virar freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Levanta guarulhos Levanta os amigos Levanta a minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo Que você não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os cristal e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu sim inspirei o Breno E o Breno se virou o J Quando chegou E quando não tinha um rival Quando entrou com a batalha De dupla A gente se trombava Quando trombava Até no individual O que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no J Eu acreditei no JP Porque não tem como você Puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei Sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo Também vai pra cima Às vezes também não Consegue salário Eu lembro que você Falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Você é barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Gário com canucano Eu sou Mario Tronca Não Eu preferi ser o Wii E o Wii 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 Cê trouxe a manopla lá do infinito Só que eu vou fazendo, essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joya Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho, muito da hora A fabricar de chocolate, toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos Chave toma, aproveita e toma Junta todas as suas mágoas e lágrimas Lástimas, eu rimo como se eu fosse E até lâminas cortam, não apontam Então minhas limas cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla Você não vai se escondê-la na saia do JP Eu quero ver se você me souber muito tanto cê fala Vem que vem, então vem que tem Porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala Opala, eu apelo, opela, eu mato Não sou Apolo, no colo cê fica Tanta merda que a foda não faz igual Porque cê não se identifica Caralho! Mas falou de esconde, esconde e falou de JP Depois daquela surra na primeira fase que você tomou Foi difícil, a família acha você Então, vem com essa, cê me estressa Ele falou de headshot, mas que cara babaca Procurou me abombar no mapa Pum, você não morreu Fire in the hole, matei na faca O que você tem que fazer? O JP mandou uma mensagem, me falou Liga pro Brenos e aponta um dedo Apontei um dedo, apontei dois dedos Pra você ver que eu não tremo minhas poupas e braços Mas me chamaram de Rudine, você é meu gêmeo Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica Terceiro! Terceiro! Então, rapaziadinha, foram exatamente, deixa eu ver aqui, foram exatamente 45 minutos reagindo, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, tudo divertido de novo aqui no canal, irmão, sou o HD. Tamo junto, é nóis, rapaziadinha, falou!